Cara, assim, a minha família, onde eu moro, se resume a minha mãe, então minha mãe e meus irmãos Até antes dela conhecer Altas Fitas sobre o Hip Hop, que eu apresentei pra ela já Ela tinha uma visão distorcida do Hip Hop, que é aquela visão padrão que já ela tem, que é... Maginal, né? Maginal, né? Eu apresentei pra ela outra visão, ela começou a pensar diferente do Hip Hop Então desde lá, ela começou a me dar um apoio maior, começou a acreditar, a dar conselhos, inclusive Motivar quando eu ia pros eventos de Hip Hop E quando eles souberam que eu vinha pra cá, nossa, ficaram muito felizes, ficaram felizes demais Aí falaram assim, nossa, é muito bom o que você tá fazendo e tal Me apoiaram, super apoiaram, abraçaram, porque família é pra isso, né? Pra dar as forças Então, pô, me abraçaram, com certeza, minha mãe, Ana Selma, Ana Selma é isso É, mano, pô, minha coroa ficou de cara e ficou emocionada, pô, deu um valor ao trabalho também E também ela incentiva muito, sabe? Porque eu procuro fazer duas coisas ao mesmo tempo Eu não me entreguei totalmente pro rap, tá ligado? Pras batalhas Eu dividi isso com a faculdade, tipo, qualquer mãe se amarra nessa ideia, tá ligado? De estudar e também ficar sonhando As mães gostam disso, as mães gostam disso Da hora, mano, cachorro da hora, eles, minha família é suave, eles gostam do rolê, pá, meu coroa, brotherzão, meu Falaram, vai que vai, moleque Quebra tudo, quebra tudo Que boa, mano, ficaram felizes, pô Eu gosto de ver isso acontecendo, eu gosto de ver isso acontecendo Minha mãe, ela apoia, sim, mas quando eu falei que eu tava no Interestadual Que tinha os melhores emissores do Brasil Ela até tomou um susto, assim, pô Eu consegui chegar num patamar de ser convidado pra um evento tão grande Que foi um evento que eu sempre comentei Que eu tinha vontade de participar, de colar E meio que ela ficou feliz, tá ligado? Ela ficou feliz, na real Deixou tranquilo, mas sempre com o pé atrás Mas é isso, eu vou trabalhar, mostrar resultado E mostrar que eu posso mudar qualquer mentalidade de pessoas Que acham que essa cultura possa trazer negatividade Que é totalmente ao contrário, que é totalmente ao contrário Pô, mano, minha mãe Tipo assim, minha família é mais eu e minha mãe, tá ligado? Só eu e ela Só avisei pra eles que eu ia viajar E eles já sabiam que eu tinha vontade de vir pra cá, tá ligado? Porque ano passado, quando rolou a outra batalha Eu tinha comentado com a minha mãe, mostrei ela Falei que era uma batalha que convidava o MC Aí ela até perguntou pra mim se eles não iam me chamar Eu falei, seu mãe, você convida quem tá os melhores da atualidade, né? Aí ela foi, riu Aí esse ano eu falei com ela que aí E na hora que eu falei com ela, ela ficou felizona Eu fui pro Rio, depois do Rio direto eu vim pra cá, tá ligado? Ela ficou meio preocupada Mas ela ficou feliz, ela curte a batalha também Minha família no começo não apoiava muito bagulho, tá ligado? Eu fiquei meio par de falar, né? Tipo, ah, fui convidado pra ir pra São Paulo Com tudo pago Batalhar com quem é referência pra mim Daí eu cheguei no meu coroa Na parada e falei, mano Fui convidado, dia 19 tenho que ir lá pra Sampa Batalhar, tá ligado? Vai tá valendo uma grana que vai ajudar nós em casa E é uma oportunidade pra mim No bagulho que eu quero Daí ele trocou uma ideia com minha mãe Minha mãe chegou É isso, mano, agora que eu tô aqui ela tá mandando mensagem todo dia Perguntando como é que tá o bagulho Foi bom, mano, foi bom, ó Deu certo E é isso, e é isso Ah, reagiu bem, mano Acho que no início, assim Quando tem uma família um pouco mais tradicional e tudo mais É um pouco receosa quando você vai começar a batalhar Você vai entrar no hip hop Um pouco mais receosa com os primeiros passos Não sabe muito o que é, não conhece Até ver o seu desenvolvimento Até ver o que é o movimento Até ver que frutos o movimento gera Entrar em contato com aquilo ali Eles participarem daquilo ali é importante E quando eu contei, dei essa notícia Que era uma coisa que eu queria muito Foi super positivo, super positivo Mano, então Minha família já reagiu de forma positiva Quando eu participei do Dão Nacional de MC, tá ligado? Toda vez que eu vou pra um evento importante Como o Interestadual Ou seja, outra batalha aqui do Brasil Que tem muito reconhecimento Eles sempre me apoiam pra caralho Confiam que eu vou ganhar, tá ligado? E eu sempre... Hoje eu tenho esse apoio fora da família Que eu curto demais, tá ligado? Me apoia Demais, demais Minha família não me apoiou muito não Quando eu falei que queria ser MC Queria rimar igual os manos da quebrada rimar E eu lutei muito pra conseguir a confiança deles E hoje estar aqui pra mim é uma vitória Porque além de ter calado a boca daqueles que são seu próprio familiar E desacredita de você Eu tô dando orgulho pra aqueles que acreditaram em mim Mesmo quando eu não era nada Mesmo quando eu não era nada Meus familiares, eles me apoiam bastante em tudo Em tudo, certo? Então, tudo que eu faço na vida Independente de ser MC ou não Eles me apoiam O primeiro contato que eles tiveram comigo em batalhas Foi o nacional Então, foi uma coisa bem natural Porque depois do nacional eles perceberam a grandeza daquilo E as outras coisas só vêm sendo de apoio por eles E eu sou muito grato por isso Foi uma surpresa E eles até agora não acreditam na dimensão desse evento Só acreditaram depois de ver os vídeos Depois de saber a estrutura do evento Mas deram total apoio pra mim vir Deram ajuda também Tanto psicológica quanto financeira pra mim vir E reagiram de uma forma surpreendente até Mano, assim Eu nunca tive muito apoio de casa, sabe? A minha mãe Eu sou criado com ela, tá ligado? Ela não me breca, mas ela também, né? Tipo, tem mais incentivo Mas ela ficou feliz Desde que eu vi no estado alto, tá ligado? Que ela teve noção do que era Fonte de expressão E eu falei pra ela da importância que era pra mim Então, tipo, ela falou Filho, se você tá feliz, eu tô feliz Então, foi um sentimento mal compartilhado Gostei pra caramba Gostei pra caramba Pô, foi positivo, rapaziada Sempre reage positivo quando É notícia que eu vou batalhar Eles sempre gostam muito Eles se sentem É, tipo, felizes com isso, tá ligado? Eles gostam Sempre gostaram de me ver batalhar Acho que eles vão gostar Sempre vão gostar De forma geral A minha mãe, principalmente Ela sempre apoiou muito essas paradas Por exemplo, foi comigo até uma batalha de break A primeira vez Ela entendeu que a parada não tinha a ver com crime Essas coisas E viu que a galera, de fato Se esforçava pra fazer o negócio ali pela cultura A mesma coisa se replicou a rima E agora que ela ficou sabendo que eu tava nesse evento Que tava uma galera Que são os manos mais pesados da cena do meu país Ela ficou muito feliz Acho que até mais feliz que eu, assim Minha mãe falou Nossa, meu filho, parabéns e tal E vai lá e faz o seu melhor Então a gente receberam bem Os meus pais, eles são separados, né? Desde que eu era pequeno e tal E aí, assim Depois que eu fiquei grande Eu comecei a me reaproximar do meu pai e tal E ele é um cara que tem um estilo de vida totalmente diferente Tipo, do meu e da minha mãe E etc e tal Ele trabalha pra si Mora em outro canto Ele é um cara bem mais formal, né? E aí, por exemplo, nesse ano passado Teve uma pré-eliminatória da Batalha do Museu E ele foi lá me assistir Porque ele quis Ele foi onde é que é Eu cheguei lá também e tal E assistiu, gostou Tipo assim, ele achou a galera toda exótica, né? Porque é muito diferente do mundo dele Mas ele gostou muito e... Sabe? Pô, como é que tá? Como é que foram as batalhas? Como é que vai? E aí, ele meio que Apesar de ser algo totalmente diferente da realidade dele Abraçou bastante também E me dá atualmente toda a energia positiva e tal Inicialmente a família às vezes encasqueta com hip hop Porque por mais que ele tenha crescido Ele ainda carrega um pouco o estigma da criminalidade Mas hoje em dia Quando a galera tem a oportunidade de colar em um evento Vê que a coisa é totalmente outra, né? Pô, quando ele vê que você tá fazendo uma coisa que te faz bem Que você não tá fazendo nada de errado e nada disso Meio que aceitar as suas escolhas E respeitar as suas escolhas enquanto indivíduo mesmo, né? E isso aí, pra mim, é um nível dois Que é quando os seus pais, principalmente Deixam de te tratar como propriedade, como domínio E começam a te enxergar como um ser humano Que tem capacidade de fazer as próprias escolhas e tal Eu acho que isso é um respeito muito, saca? É o... O ápice na parada O ápice na parada Porque eu não moro com a minha mãe Moro com a minha mina E a mina ficou muito feliz Ela já sabia, acreditava no meu potencial E eu fiquei muito feliz Só que pra minha mãe foi uma surpresa Quando eu cheguei lá pra ela e falei Porque de início eu falei pra ela o tanto de gente que é AT O tanto de MC Ela achou que era um evento... Eu já tinha classificado pra uns eventos grandes, tá ligado? Mas nunca um evento de nível nacional Aí quando eu expliquei pra ela tudo que era Ela sei lá, eu fico emocionada, tá ligado? Ela falou que só não ia ir por causa da minha irmã pequena, né? Que era uma locomoção pra poder ir E a família inteira... E a família inteira... E a família inteira... É... Minha família... Minha família é minha mãe, tá ligado? Então... Brother... Ela leva super de boa, tá ligado? Ela me apoia... Até... Ela sempre bate as negras, tipo... Ah, vai... Tem que estudar também... Tem que fazer outra parada... Porque é muito... Todo mundo sabe que é uma parada muito difícil... É... Poucos recursos... Mas... Ela apoiou, né? Ela curte pra caramba... Ela assiste os vídeos... Ela mostra pras amigas dela... É uma da hora, tá ligado? É uma da hora... Rapaz... Primeira reação da minha mãe... Eu falei... Mãe... Vou indo pra São Paulo... Pra Batalha da Aldeia, tá ligado? Vou ficar uma cara lá em São Paulo... Pra poder expandir meu trampo... E evoluir como MC... E principalmente como pessoa... Ela falou que eu tava doido, mano... Você tá doido, menino? Você vai pra onde, mano? Você vai ficar esse tempo todo em São Paulo, mano? São Paulo é outro mundo, né? É o Espírito Santo, tá ligado? Então é isso, mano... Quem trampa, Deus ajuda, mano... A parada de sair da zona de conforto... E pra zona de conforto... Meus pais, eles nunca... Foram tanto de acompanhar... Essa minha correria com batalha... E quando eu contei que ia viajar, assim... Pra São Paulo... Pra batalhar num evento tão grande... É... Com todo o apoio, assim... De organização... Foi assim... Eles ficaram bem felizes, né? Porque... É... Demorou muito tempo pra ver grandes resultados... De convites pra ir pra fora... Convites pra ir pra batalhas de estados... Então assim... Meu pai fez uma reação de... Ficou muito feliz, sabe? Passou a me apoiar bastante... Após os resultados... E... Assim... Muito gratificante, né? Você vai fazendo várias correrias durante vários anos... Estes sofrendo por causa de batalha... É... Tendo que às vezes dormir fora... Porque não tem como voltar pra casa... E... Família preocupada... Sabe? Porque não vem resultado... E quando passa a vir, mano... Tipo... É uma parada que... É bem gratificante... É bem gratificante, mano... É um fantástico... É um fantástico... É um fantástico... A minha família reagiu totalmente diferente de como eles reagiram no começo... E antes as coisas não eram tão aceitáveis como hoje está sendo... Ter a sensação de que as coisas estão dando certo é muito gratificante, tanto pra mim quanto pra eles. Logo no começo foi um susto quando eu recebi o convite. Não era algo que eu esperava logo de imediato. Então quando eu recebi o convite e que eu comuniquei aos meus familiares sobre, veio aquele sentimento de alegria, porque quem é MC ou quem acompanha a vida e a luta dos MCs sabe que pra gente chegar onde a gente quer é muita luta, é muita dedicação, é muito esforço. Então poder receber o convite de poder estar em um evento tão grande com MCs de destaques em prol de um só objetivo, que é levar ao máximo a cultura hip hop ao topo, é muito gratificante. É algo que realmente nos deixa alegres e com mais motivação ainda pra poder expandir o hip hop pelo mundo inteiro. Velho, foi uma loucura na real. Foi bem doido, porque eu conversava com a minha mãe que eu queria viajar pra SP de novo pra participar da batalha. Porém eu nunca tive contato com a organização e nem nada. O máximo que a gente tinha era o Nicolas e tal. E eu fiz aniversário dia 10 de dezembro e uma semana depois a aldeia entrou em contato comigo. Eu falei direto pra minha mãe, ela pensou que eu tava zoando. Ela pensou que eu tava de zoeira. E ela, eu quero print, quero tudo. E eu mandei print já da confirmação, tudo. Ela ficou doida, velho. E ela me acompanha desde a minha primeira batalha. Quando eu cheguei nela, eu falei, pô, eu quero participar. Ela me deu todo apoio, só. Todo apoio, só. Pô, minha mina ficou feliz pelo convite, né? Ela é aqui de São Paulo até. Ela ficou feliz quando eu recebi o convite, falei com ela. É sempre ruim ficar longe de casa, ainda mais pelo bebê, né? A bebê nunca acostuma de eu viajar, vai sentir falta. Porque a gente tá todo dia brincando, dorme junto, acorda junto. Mas, pô, a família ficou bem feliz, né, mano? Quando eu vim pra cá em outubro, né? Pra SP, tava com 700 mil aldeia. A gente até falou, bora, rumo a um milhão. E, pô, eu tô voltando aqui com esse um milhão concretizado. E, pô, isso é maravilhoso. É maravilhoso. Mano, assim, primeiramente a minha família, eles iniciaram meio que querendo interromper, tá ligado? O que eu fazia, né? Eles não entendiam qual o objetivo, qual o propósito, o que é que iria me levar lá na frente. Em batalha, em batalha que eu fui conseguindo conquistar, obstáculo que eu fui passando, eles se surpreenderam, tá ligado? Porque pra eles é algo tão grande que pra eles não existia só eu, existia vários competidores. Por eu ser um cara que tem chegado na cena agora, eles achavam que todos aqueles competidores estavam bem mais preparados em competência. Eles estavam bem mais preparados e demonstravam bem mais competência do que eu, tá ligado? Eles se admiraram, ficaram de boca aberta. Tipo, foi um impacto, assim, pra eles. Tipo, caramba, meu filho tá entre os melhores, tá ligado? E eu sempre achava que tinha que ter muito tempo pra eles conseguir isso. Ia rolar muito tempo, muito esforço. Mas foi impactante, tá ligado? Se admirar, ele. Se admirar, ele. Mano, assim, logo quando a aldeia chegou em contato comigo, eu, porra, falava pra minha mãe que eu vou chegar na SP e tal. Tipo, nunca tinha viajado pra lugares assim, tá, longe de casa. Mas minha mãe é super de boa, eu conversei com ela, ela me ajudou pra caralho, fortaleceu. Renata, tá no coração. Renata Domingas, grande guerreira da minha vida. E tipo assim, eu falei pra ela a proporção do evento, eu mostrei a foto, foi até uma parada engraçada. Porque eu mostrei a foto, falei pra ela, aqui, mãe, a foto do evento que eu vou chegar e tal. Aí ela falou, cara, 5 mil curtidas na foto que tinha lá do evento. Eu falei, é, esse evento é uma proporção muito grande. Eu mostrei fotos e vidas dos outros interestaduais que já tinham rolado e tal. Ela ficou muito feliz e me apoiou nessa viagem, nessa viagem. Tchau, tchau.